Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, e que o Senhor abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu querido e minha querida, nós vamos aqui para o vigésimo nono dia desta campanha de oração. E deixa eu lhe falar algo, irmãos. Ó, mais cedo, eu publiquei lá no canal Fala Pastor, só o trecho da mensagem e da oração da ministração de ontem, que fala sobre iniquidade, entendeu? Eu coloquei lá no canal, Ai, pastor, mas eu já assisti, acompanhei aqui ontem ao vivo e tal. Eu quero te pedir, irmão, eu sei que você já assistiu, só para você ir lá e marcar um joinha, um gostei, tá bom? E se quiser assistir novamente lá, tem só a parte da mensagem para frente, tá? Não tem aquele período de louvor, que no comecinho ficou um pouco mudo ali, né, o som. Mas é a parte da ministração, quando eu pego o microfone para frente, tá? Aí vem a oração, tá? Então, eu convido você para ir lá, dar uma força lá, deixar um comentário, né? Reassistir, se quiser. Mas o interessante é só você ir lá e marcar um joinha, um gostei. Como é que eu faço, pastor? Eu vou colocar aqui o primeiro link nas descrições, tá bom? Clica aí. Vou deixar fixado aqui no chat para você também acompanhar. E no comentário aqui embaixo. O primeiro comentário aqui vai ser o link do vídeo. É só você clicar e você já vai lá para marcar um joinha, um gostei e deixar um like, tá bom? Então, você dá essa força para a gente aí, indo lá, ok? E aí, também, meu irmão, minha irmã, você já aproveita e compartilha com outras pessoas, porque ontem a palavra foi muito boa. E glória a Deus por isso. Tenho certeza que Deus falou com muita gente. Porque foi algo realmente do trono, do céu mesmo, tá bom? E é isso daí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos. Você que está aqui no Facebook também, siga a nossa página. Curta a nossa página. Compartilhe aí com todo mundo, tá bom? Inclusive, offline aí. Ah, irmãos. Contem também na live do Facebook. A live de ontem do culto todo. Com ministração, contudo, quase duas horas. Deus, sete compartilhamentos. Meu Deus do céu. Se a gente não fica falando aqui, o povo não ajuda. Sete compartilhamentos só. Muita gente entrou na live. E cadê o povo que compartilha? Aí, nós temos que ficar falando aqui, entendeu? Por isso que a gente, às vezes, é enfadônio, né? Fica falando. Mas, se não falar, o povo não ajuda, tá? Então, faz isso. Compartilhe aí. Mesmo que está offline o vídeo, não tem problema não. Então, compartilhe. Alcança pessoas a si mesmo, tá bom? E todo mundo, quem está no Facebook, quem está no YouTube, ó. Marca o seu joinha. Marca o seu gostei. Deixa o seu like aí, por favor. E vai ajudar muito. Certo? Eu vou compartilhar com você aqui um testemunho. E já, já, voltamos aqui para o nosso primeiro momento de oração. Tá? Então, veja só este testemunho. Bom dia, pastor Liseu, pastora Cleisa. Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Sou da cidade de Cambé, Paraná. E eu quero dar um grande testemunho, pastor. Que aconteceu comigo. Uma coisa muito estranha que aconteceu no domingo de Páscoa. Eu estava aqui dentro da minha casa, fazendo a oração com o Senhor. A oração provocando milagre. E daí, de repente, eu ouvi um barulho lá fora, como se tivesse caído alguma coisa. Eu saí lá para ver. Aí eu olhei assim por debaixo do tanque, onde eu lavo roupa. Eu vi duas pernas brancas. Mas não era perna de gente, não, pastor. Eu não vi o corpo. Eu só vi somente aquelas duas pernas. E era uma perna, era um animal. Era um animal do pelo branco. E ele passou assim, de repente. Eu não vi o corpo, como eu falei já. Foi tão rápido, foi questão de segundos. Eu saí, fui atrás, porque eu vi que foi para trás da minha casa. Arrudeou por trás da casa. Aí eu imaginei que ia sair lá na beirada da rua, saindo para a rua. Eu moro na avenida. E é onde passa bastante gente, né? Daí eu saí, pastor, seguindo aquele espaço. E eu não vi nada. Eu não vi para onde saiu aquela coisa. E a cachorrinha estava em pé no portão, querendo entrar para dentro. Porque ela tinha ido para a rua. E a cachorra olhou. Olhou o que eu estava procurando, mas não latiu. Porque, com certeza também, ela não viu nada. Como eu só vi as pernas. Mas eu corri atrás para ver o que era. Eu achei que era algum gato, sabe? Mas não era. Então, eu não sei o que é isso, mas para mim foi um livramento. Foi um aviso, um livramento que Deus me deu. Porque eu não senti medo daquela coisa. Porque eu sou medrosa. Qualquer coisa eu tenho medo. Mas dessa coisa eu não senti um pingo de medo. E daquele dia para cá, eu estou sentindo paz no meu coração. Porque eu estava muito nervosa, estava muito estressada. E daquele dia para cá, eu não sinto mais medo. E eu estou sentindo uma certa paz no meu coração. E o outro pastor, foi que eu tinha uma dor no braço. E através da oração, essa dor desapareceu. E a outra graça foi domingo agora. Foi domingo. Eu estava fazendo a oração do Vale de Sal com o Senhor. A noite, eu faço a noite, sabe? E daí o meu marido chegou em casa bêbado. Possuído mesmo. Ele acabou de entrar no portão. Eu tinha acabado de ligar a televisão. Para me fazer a oração. Ele chegou, pastor, tão bêbado. Que não conseguia nem abrir o portão. Chegou em casa, chorando. Parece que estava meio doido. Batia a cabeça na parede. Porque ele perdeu o irmão dele recentemente. Faz um ano. E ele não consegue conformar a morte do irmão dele. Ele batia a cabeça na parede. E gritava o nome do irmão dele. Parecia que estava possuído. Minha filha trancou ele dentro de casa. Ele estourou a porta. Saiu para fora. Queria sair para a rua gritando. E eu atrás. E eu deixei a oração rodando aqui na televisão. Daí, pastor, eu consegui trazer ele para dentro. Sentei ele na cama. E eu lembrei que o Senhor falou. Na oração passada. Acho que foi de 2017. Uma campanha de oração que eu fiz com o Senhor também. Que o Senhor orava na cabeça. E soprava. Eu a lembrei dessa oração. E eu fiz uma oração na cabeça dele. Coloquei a mão na cabeça dele. Pastor, bem na nuca dele. E orei para ele. Clamei a Deus. Pedi a Deus mesmo. Até chorei. Clamei a Deus. Que Deus tirasse aquele demônio que estava no corpo dele. Porque para mim ele estava possuído. E ele acalmou. Parou de chorar. E caiu na cama e dormiu. Dormiu a noite inteira. Graças a Deus. No outro dia acordou bem. Na segunda-feira acordou bem. Graças a Deus. E falou para mim que não lembra de nada que ele fez. Então, para mim, pastor. Isso daí foi uma grande bênção que eu recebi. Uma grande glória mesmo. E nesse instante que eu estava orando para ele. Eu recebi uma mensagem da minha cunhada. Falando que o filho dela estava lá na casa dela drogado. Bêbado. E estava xingando. E xingando todo mundo. Maltratando ela. E ela pediu para mim. Que era para mim fazer oração para ele. Eu falei para ela assim. Pode deixar que eu vou orar por ele. Sim. Eu peguei uma foto dele que ela tinha mandado para mim. Pastor, eu orei na foto dele. Logo em seguida ela mandou para mim. Que ele tinha entrado para dentro. Tinha ido dormir. Aí eu mandei o link da oração. E agora ela está fazendo a campanha também. De o Vale de Sal junto com o Senhor. Ela começou a fazer a campanha domingo. E cada dia eu mando dois links da oração para ela. Para ela ir acompanhando. Até acompanhar. As orações. Graças a Deus. Agora está tudo bem. E o meu marido falou que ele não vai beber mais. Que não vai fazer misturada mais. Porque ele fez uma misturada de bebida. E deu nisso. E eu tenho mais graças para contar. Pastor, mas outro dia eu conto. Hoje vai ficar por aqui. Porque esse áudio já ficou extenso demais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus dê em dobro tudo o que você está fazendo por nós. Porque se não fossem essas orações do Senhor, pastor, eu não sei o que seria de nós. Graças a Deus que Deus enviou vocês que são nossos anjos da guarda. Amém. Fica com Deus. Esses são os meus testemunhos. Glória a Deus. Que bênção, né, meu irmão? E você também que tem um testemunho para contar. Está aqui o número. Este é o número do nosso WhatsApp para você enviar o seu testemunho. Você vai gravar um áudio. Vai gravar um vídeo. E vai contar para a gente. Viu aí? A irmã contou vários milagres. Dessas campanhas. Eu achei lindo esse momento dela falar que colocou a mão sobre a cabeça do esposo e chorou e orou e o demônio saiu. Que bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. E eu fico feliz porque ela fala no testemunho aí, né? Ela lembrou de uma oração que eu fiz assim e fez também. Isso me deixa muito feliz porque eu estou incentivando e levando as pessoas ao entendimento certo do que fazer. E graças a Deus por isso. Que bênção, né? É muito bom. Então, você vai gravar um áudio. Você vai gravar um vídeo. E vai enviar para a gente. Não se esqueça de falar o seu nome, o lugar de onde você está falando, tá bom? Inclusive, a cidade dessa irmã já teve outro testemunho aqui, né? De uma outra irmã. Também você que vai gravar o testemunho, quando me mandar o testemunho, digita lá no WhatsApp assim, ó. Meu testemunho. Para a gente saber que aquele áudio e aquele vídeo que você está mandando é você contando o seu testemunho. Tem que especificar, porque senão a gente não encontra. Porque é difícil. Tá bom? E é isso aí. Prepara o sal. Prepara o copo com água. O meu já está aqui. E vamos lá para o primeiro período de oração. Logo após o primeiro período de oração, a gente já faz o nosso ato profético. Vamos orar então. Vamos chamar o Senhor Jeová Chabaote para entrar conosco nessa guerra. Já marcou o joinha? O gostei? O like? Então, bora lá. Então, ore comigo. Diga assim, ó. Senhor Jesus, mais uma vez, eu me coloco aqui, diante do Senhor, neste campo de batalha espiritual, para te invocar. Vem, vem, vem Jeová Chabaote, vem Senhor dos exércitos, com a tua tropa, com o teu exército, mas vem para destruir, Senhor, todas as sobras malignas. É mais um dia de guerra, Senhor, e eu tomo posse agora de toda a armadura de Deus. Sobre os meus ombros, cinjo com a verdade, visto-me da couraça da justiça. Os meus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. No meu braço, tomo agora o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, sobre os pensamentos, o capacete da salvação, o elmo da libertação. E tomo também, na minha boca, a palavra, que é a espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E profetizo, Senhor, que a tua glória venha. Vem, Senhor, e coloco um fim nesta luta que tem o passado. Estou nesta campanha para receber vitórias e tomo posse destas vitórias. Senhor, que a minha vida amorosa venha a ser tocada pelo Senhor. E todo o impedimento, tudo aquilo que gera separação, divórcio, traição, prostituição, término do relacionamento, ciúmes, manipulação de familiares. Mas, Senhor, é tudo aquilo que quer ver eu, na derrota, infeliz, só. Eu não aceito isso. Por isso que eu estou colocando a vida amorosa. Para que todas essas forças do mal sejam destruídas. Jeová Shabaoth, como Davi, como Amazias, derrotou milhares. Mas, eu também irei derrotar toda a legião do inferno. Que também opera na vida financeira, com miséria, com pobreza, com dívidas, falência, amarrações. Estou falando, Senhor, do Espírito que impede, que tranca, que amarra, que bloqueia, que resiste para não sair. Que toda essa força do mal, seja destruída agora. Senhor, abre os céus e libera a riqueza, a prosperidade, o milagre financeiro. Que o fluxo financeiro, que o fluxo financeiro da Tua glória se conecte a mim, ao meu trabalho, à minha profissão, empresa, causas, ministério, projetos. Se conecte em tudo aquilo que pode ser bênção financeira, na minha vida. E que haja sucesso, multiplicação. Que haja, Senhor, reconhecimento e honra. Senhor, também apresento a minha saúde, a saúde de outras pessoas que eu estou colocando nessa campanha. Pois sabemos que, além de Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos, O Senhor também é Rafa, é o que sara, é o que cura. Toca-nos na pele, na carne, no sangue, nos ossos, nas juntas, nos nervos, articulações. Toca-nos em todos os órgãos que se encontram enfermos e todo e qualquer sintoma de dor, inflamações, de infecções, de feridas, de alergias, de vírus, de câncer, nódulos, caroços, cistos, miomas e qualquer enfermidade ou doença que não apresenta sintoma. Eu estou colocando tudo isso neste vale de sal, para que isso desapareça, seja destruído agora. E todo o espírito maligno saia da nossa saúde. Toda tristeza, angústia, depressão, sentimentos negativos, opressivos, perturbadores, desejos pecaminosos, emoções ruins, O psicológico, doente, enfermo, cura, Senhor, a minha alma também, ou a nossa alma e o psicológico e todas as doenças psicológicas ou psicossomáticas. Cura agora, Jesus, e traz o alívio. Também, Senhor, estou batalhando nesta campanha pela minha casa, pela minha família e tudo aquilo que eu irei citar, que ainda eu estou vivendo também, me liberta. Mas alcança, Senhor, a minha casa, a minha família, os familiares e mata, como é uma guerra, mata, Senhor, esse vício e coloca nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, do narguilê, da bebida alcoólica, do alcoolismo. Põe nojo. Põe nojo também, Senhor, em cada um, incluindo eu. Nojo da fornicação, do adultério, do homossexualismo. Põe nojo do lesbianismo, da pedofilia, do estupro e de qualquer prática sexual ou pecaminosa. Senhor, manifesta a Tua glória e que venha a ser destruído esse espírito de idolatria religiosa, feitiçarias, bruxarias, maldições hereditárias, os corações de pedra, as mentes cauterizadas, que o Espírito de Deus quebre quebre esse coração e cura a mente de cada um que se encontra cauterizada e que haja arrependimento que brote dentro de cada um da minha família. o fruto digno de arrependimento, pois eu tenho profetizado e nesta campanha vai se cumprir eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias! Amém e amém e glória a Deus. amados vai marcando joinha vai marcando gostei vai deixando like aí tá pega aí o sal nós já vamos diretão tá amanhã eu divulgo aqui o endereço da igreja essas coisas assim tá bom coloca aí ó sal na sua mão isso colocou? vamos orar então com esse sal na mão diga assim comigo ó Senhor Jesus está aqui o símbolo da aliança que eu tenho contigo uma aliança de guerra uma aliança de vitória pros meus inimigos espirituais uma aliança de derrota pra eles pois eu estou profetizando Joque e Teel que todos eles estão sendo subjugados por Deus Senhor quando eu colocar na água ou jogar aqui no chão os portais irão se abrir a glória vai descer e o mal vai ter que ser destruído tudo que está na minha vida amorosa na minha vida financeira na minha saúde na saúde das pessoas que eu estou apresentando nessa campanha tudo aquilo que está na minha família na vida espiritual no ministério que amarra que dificulta que gera resistência feitiçarias bruxarias magia negra vícios pecados iniquidades traumas qualquer tipo de coisa ruim negativa maligna nos pensamentos na minha alma Senhor é pra destruir tudo quando eu jogar no chão esse sal eu estou declarando juízo contra todo esse mal e estas águas se tornarão águas purificadoras águas que saram que curam Senhor e quem eu der de beber desta água ou de comer desse sal a glória do Senhor vai pegar essa pessoa se tiver demônio vai sair doença dentiçaria bruxaria tudo vai sair pois a glória de Deus vai pegar essas pessoas em nome de Jesus amém você já sabe pega aqui um pouquinho tá pega aqui mais perto opa foca focou peguei já aqui ó no dedo o restante você já sabe joga aí no chão tá bom isso e esse pouquinho com água viu aí bota o resto pra ver e já tá consagrado beba toma posse recebe e pra você e pra todas as pessoas vai lá glória a Deus aleluias e agora você já sabe né coloca a mão sobre a dor sobre o local da enfermidade e deixa Deus tocar você chama ele não fique calado não fique passivo como eu sempre digo aqui eu não sei o nome de todas as enfermidades e nem de todos os problemas nós citamos os que mais acontecem os mais comuns mas eu quero que você especifique aí fale verbalize aí tá bom e eu vou orando aqui você vai orando aí e Deus vai tocando manifestando a glória dele Senhor Deus toca esse homem toca essa mulher agora pois colocamos dentro deste campo de batalha espiritual para ser destruído para ser derrotado para ser aniquilado vem Senhor vem Jeová Shabaoth com todo teu exército com a tropa angelical vem Senhor para destruir toda a obra maligna estas doenças essas enfermidades gerada por esse mal desenvolvida por essas feitiçarias e bruxarias iniquidades fatores hereditários para destruir tudo Senhor toca agora na pele na carne no sangue nos ossos na junta nos nervos nos órgãos que estão enfermos essa dor de cabeça essa dor de garganta essa dor no peito essa dor no estômago na barriga esta dor aqui ó na nuca a dor na coluna hernia de disco bico de papagaio osteoporose desgaste lesão lesão na coluna na cervical na lombar no cox lesão na medula espinhal repara Senhor corrija cura essa pessoa pessoa que está paralítica tetraplégica que essa pessoa receba cura agora que essa pessoa volte a andar normalmente volte a se movimentar normalmente e receba a cura neste momento pelo poder de Deus agora recebe meu irmão e minha irmã que todos esses sintomas de dores desapareçam agora sai sai e sai toca agora sim que esse nódulo esse tumor esse câncer essa hérnia o cisto desapareça agora comece a secar e suma a bactéria o fungo o vírus o coronavírus a covid-19 desapareça pessoas que estão internadas entubadas por causa desse vírus sejam alcançados alcançadas curados e curadas agora a metástase que se espalhou se canse essa pessoa receba cura agora labirintite estomatite pancreatite rinite sinusite bucite tendinite toca agora sim cura essa pessoa e que todo sintoma que acarreta essas enfermidades também desapareçam agora dores no joelho nos pés nas pernas cura agora sim toca agora espírito santo diabetes pressão alta que o senhor cure agora normalize essa pressão arterial para que ela não se altere mais arranca senhor todo esse fator crônico de enfermidade e doença e cura o teu filho cura a tua filha agora sim insônia perturbação medo pânico pavô desespero desesperança depressão profunda toca senhor e cura essa pessoa na alma dessa pessoa agora senhor doenças psicológicas ou psicossomáticas alzheimer parkinson histeria escrezofrenia epilepsia bipolaridade espectro autista toca agora pai qualquer distúrbio psicológico neurológico toca senhor repara lesão cura toca agora senhor e que esse déficit desapareça que essa pessoa tenha uma vida comum normal como Deus criou senhor nós te pedimos agora que toda enfermidade doença gerada na feitiçaria na bruxaria um fator hereditário de maldição aquilo que foi passado tanto geneticamente como espiritualmente é pra quebrar tudo pai em todos os âmbitos em todas as dimensões tanto na dimensão do espírito da alma e do físico quebra destrói tudo senhor e cura essa pessoa agora e todo esse mal saia senhor Jeová Shabaoth vem vem senhor vem 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 com força senhor vem e comece a destruir esse espírito maligno que entrou nesse relacionamento nesse casamento nesse namoro nesse noivado e quer separar por tudo trabalho feito pra mulher ficar louca pro homem ficar louco perder a cabeça virar a cabeça e se voltar pro amante pra amante ou se voltar pros familiares porque existe familiares que fazem feitiçaria é uma sogra que faz feitiçaria pro filho voltar pra casa porque ela nunca quis perder esse filho eu te repreendo agora espírito demoníaco toda pombagira do inferno sinta o fogo de Jeová Shabaoth queimando você e tudo que você ganhou demônio pra jogar briga entre eles nojo raiva violência ciúmes desconfiança o amante amante tudo que você tem feito é pra ir embora destruído derrotado e tudo que foi feito desfaz agora agora cancelamos cancelamos encerramos agora esta operação do teu poder demônio e declaramos agora fogo te queimando te consumindo até você não aguentar mais e ser que seja destruído toda a tua resistência da mesma forma você que atua na vida dos solteiros das solteiras das pessoas que querem encontrar um relacionamento mas você impede como você sempre fez não dá certo não rompe não prospera acaba encerra ou talvez essa pessoa já está há muito tempo parece que está invisível ninguém a vê ninguém o vê ninguém se interessa nós quebramos toda a tua operação demônio porque essa pessoa vai ser feliz sim e eu profetizo vida amorosa restaurada eu profetizo contemplação na vida amorosa e os casamentos e relacionamentos restaurados pra honra e glória do senhor vem senhor vem Jeová Xabaote e destrói também o tranca rua o tranca tudo o eixo do lodo da lama da vala os sete cadeados o espírito que amarra as finanças que bloqueia que impede que coloca dificuldade que não quer deixar essa causa de pensão de indenização de aposentadoria de benefício de herança um trabalho ou seja uma causa trabalhista pra que essa pessoa não receba o dinheiro fica tudo amarrado travado tu solta agora demônio porque tu também é queimado pela glória de Deus anjos ministradores vai com espada de fogo destruindo esses demônios agora e toda obra de feitiçaria e bruxaria amarrações essa propriedade vai ser vendida sim vai ser alugada sim vai tomando posse meu irmão a porta de emprego vai se abrir tá se abrindo agora hoje neste momento por favor vai tomando posse agora pra você ou pra vida das pessoas que você tá intercedendo eu estou declarando agora que a glória do senhor comece a liberar muitos raios fogo relâmpago terremoto saraiva é a glória de Deus descendo contra esses demônios e desfazendo agora todo mal e o céu se abrindo crescimento prosperidade de riquezas muitas vendas muitos contratos muitos clientes muito fluxo financeiro vindo sonhos e projetos sendo realizados felicidade alegria estampada no teu rosto meu irmão minha irmã vai tomando posse porque Deus te prospera hoje agora e toda a força espiritual demoníaca que coloca enfermidade em você ou nessa pessoa que você ora que está destruindo o seu casamento relacionamento ou amarrando a sua vida amorosa em algum sentido para você não se dá bem na vida amorosa feitiçaria bruxaria e maldição hereditária para não romper na finança ficar na miséria na pobreza em dívidas quebramos essa força agora tudo que foi feito na mata-vis no cemitério em roncó na pedreira na cachoeira na beira da praia no terreiro em cima da montanha onde é que foi feito e que demônio que recebeu vamos solta tudo agora solta ele solta ela e vai embora pois nós declaramos agora a glória do Senhor queimando vocês agora e desfazendo estes trabalhos essas feitiçarias obra de vudu de magia negra de alta feitiçaria sendo destruída agora por Jeová Shabaoth vem Senhor dos Exércitos e esmaga destrói aniquila que não venha sobrar resquiço algum Joctel sejam todos subjugados por Deus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluias glória a Deus que um são toma posse recebe porque o próximo testemunho é o teu você recebeu hoje agora creia se apodere dessa palavra em nome de Jesus amém marca o seu joinha marca o seu gostei deixa o seu like irmãos vai lá dá uma força lá primeiro link nas descrições marca um joinha lá marca um gostei deixa um like lá porque vai nos ajudar tá bom e eu vou deixar aqui você novamente com a vinheta caso você queira fazer o seu voto do vale de sal cumprir com a sua aliança Deus vai te honrar vai te abençoar e prosperar a sua vida e retribuir cem vezes mais na sua vida tá bom Deus abençoe e amanhã nós vamos nos esforçar aqui pra gente estar fazendo ao vivo tá bom correria tá grande mas graças a Deus por isso né a gente tem aí saúde a gente tem disposição tá com tempo de correr atrás das coisas da vida e das coisas da vida espiritual das coisas de Deus né então você sabe disso então Deus abençoe você forte abraço um beijo no seu coração não se esqueça que nós amamos vocês em Cristo Jesus Deus abençoe seja um mantenedor deste ministério deposite seu voto de fé sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX PIX Bradesco 62-984-93-3100 PIX Caixa Econômica pastoreliseulustosa arroba gmail.com conta bancária da Caixa Econômica Federal agência 1009 conta poupança agência 1009 conta poupança 73442 dígito 3 operação 13 em nome de Eliseu lustosa da Silva Silvestre banco do Brasil agência 3656 dígito 0 conta corrente 3030384 dígito 4 em nome de Eliseu lustosa da Silva Silvestre conta banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2. Temos também o Paypal no e-mail pastoreliseulustosa, arroba gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, pode usar o Wester Union ou Monengram. Não se esqueça de enviar o comprovante ou código pelo WhatsApp 62-98610-2866. Desde já agradecemos, Deus te abençoe e prospere.